O brasileiro tem adotado hábitos mais saudáveis, como a prática de exercícios físicos, alimentação equilibrada e menor consumo de refrigerante. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde. Eles estão presentes no dia a dia de muita gente. Um em cada cinco brasileiros toma refrigerante cinco vezes por semana. É o que aponta a pesquisa do Ministério da Saúde. Hoje, cheios de açúcar e muitas calorias, ou mesmo na versão dietética ou light, que tem muito sódio, eles não são a bebida mais indicada para uma alimentação saudável. Você tem o risco de você pegar uma diabetes, você consome uma grande quantidade de refrigerante e aí depois da diabetes vêm os outros. Problema renal, problema de próstata para homem, câncer de mama para mulher. Então, assim, é realmente um alimento que é uma substância química que se tornou ingerível. É o que a gente tem que cortar. Trocar o refrigerante por uma bebida natural é mais saudável. E a boa notícia é que muita gente tem conseguido mudar esse hábito. Segundo o Ministério da Saúde, os brasileiros consumiram 20% menos refrigerante nos últimos seis anos. Foi o que fez esse empresário que há dois anos parou de tomar a bebida. Estava tomando aí umas três latinhas todo dia e resolvi parar, numa quarta-feira. Já está para fazer dois anos que eu parei de tomar o refrigerante. Você acha que mudou alguma coisa? Poxa, mudou, viu? Meu intestino, disposição. Nessa loja de sucos naturais, a mudança é percebida. O movimento aumentou e os refrigerantes quase não saem do freezer. O pessoal vem e aqui por o suco ser saudável, totalmente sem açúcar, o pessoal procura mais o suco. É muito raro o refrigerante. O consumo de refrigerante é um dos hábitos pesquisados pelo Ministério da Saúde em um levantamento sobre fatores de risco e proteção para doenças crônicas. Mas outros dados do estudo também chamam a atenção. Cerca de 16% dos brasileiros trocam as principais refeições do dia por lanches, como sanduíches e salgados, sete vezes por semana ou mais. E 18% da população consome alimento doce pelo menos cinco dias da semana. Para uma alimentação saudável, é importante se planejar e ter equilíbrio. Você tem que ter sempre um planejamento alimentar para você conseguir se alimentar bem.